Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e rapaziada, acabou de ser liberado o último teaser da próxima temporada, e dessa vez não foi um áudio gravado pelo Jonesy, e sim apenas essa imagem aí, como dá pra ver na tela, o próprio agente Jonesy já todo modificado com alguns objetos dos personagens que chegaram no jogo durante essa temporada 5. Só que como dá pra ver, olhem só o que a Epic Games colocou na descrição, se não vão dar o que queremos, vamos pegar a força, então isso quer dizer que vai ter uma espécie de destruição, tipo de guerra, alguma coisa assim, na próxima temporada, e dá pra ver também que no fundo, ali atrás do Jonesy, tem sim algumas coisas sendo destruídas no mapa, dá pra ver ali muita fumaça, e dá pra ver no canto esquerdo, uma parada tipo o que parece ser fogo, tá ligado? Só que tem muitas pessoas falando que é lava, então já tem teorias da galera aí comentando que o vulcão pode estar voltando aí na próxima temporada, ou quem sabe muitos locais vão ser destruídos, porque como acabei de falar e dá pra ver nitidamente, tem sim muitas destruições ali logo à frente do Jonesy. Mas enfim, né, por enquanto, nada confirmado, e uma coisa importante é que provavelmente essa vai ser uma imagem do trailer, tá, que a Epic Games já colocou, né, para estrear amanhã, então, né, no dia 16 de março, às 5 horas da manhã no horário de Brasília. Ou seja, se o trailer vai ser liberado nesse horário, provavelmente a temporada vai ser lançada nesse mesmo horário, mas por enquanto a Epic Games não comentou oficialmente no horário do update da próxima temporada, Então, assim que eles comentarem o horário oficial, eu vou atualizar vocês aqui no canal, no vídeo que eu postar hoje mais tarde, ok? Mesmo assim, já deixa aí embaixo nos comentários o que você achou desse último teaser aqui da próxima temporada, se você está hypado ou não, e também comente alguma teoria a respeito do que aparece nessa imagem aqui, né, que possivelmente é uma imagem do trailer aí da temporada 6. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau!